O fim de ano chegou, e eu tenho certeza que você quer surpreender toda a sua família com aquela ceia deliciosa. E eu tenho uma novidade, aqui na Rote Serri Santa Luísa, eles fazem pra você. É só ligar no telefone 3209-4614, encomendar sua senha e comer com muito carinho com toda a sua família. E tem mais, pra confraternização de fim de ano, amigo secreto ou até mesmo confraternização da sua empresa, é só ligar e encomendar que o preço é justo e tudo é muito gostoso. Fica ao lado do Center Valley Shopping, Rote Serri Santa Luísa.